Senhor, meu protetor, Senhor, está guardando-me, Senhor, meu inimigo não, Senhor, está guia-me, Senhor, tem o caminho de amor, Senhor, da Senhor, Senhor, tu sobra um poder, Senhor, da Senhor, Senhor, da M.M.S.D. O grande é o mocinho do camo por estar, uma senhora das carreiras, eu sei, eu quero muitas coisas, eu vou? Aí tudo então, não meywadoo! Senhor, meu security, Senhor, da M.M.Criador, Senhor, da M.M.Guardador, Senhor, da M.Gorte, Senhor, me St. Música Música Falta de nada